Olá, vamos iniciar mais esse livro aqui, Fora de Série, O Two Liars, Malcolm, Blood e Google, autor de O Ponto de Virada e Blink. Descubra por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, o que torna algumas pessoas capazes de atingir o sucesso tão extraordinário e peculiar a ponto de ser chamados de Fora de Série, Fora de Série, Fora de Série, Outliers. Mais esse aqui, são 270 páginas. Vamos lá, mais esse.